PAPAPAPAPAPAPAPA BAIA Fala nação tricolor ligada no sol mais Bahia Tudo beleza? Barbaço na área Tô aqui pra começar mais um vídeo Dessa vez mais um plantão tricolor Com as atualizações das notícias Acerca do caso Índio Ramírez Agora temos algumas novidades Algumas novidades mais definitivas Ações feitas aí pelo Bahia Carta aberta para a sociedade e outras coisas mais. Então você que está chegando agora, fique atento, assista o vídeo até o final para você poder entender tudo e claro, ajude a gente a impulsionar esse vídeo curtindo, compartilhando, se inscrevendo se ainda não for inscrito, ativando as notificações para receber todas as novidades, mandando aí para todo mundo nos grupos de WhatsApp, de Facebook, Instagram, Twitter, a zorra toda, beleza? Dá essa moral para a gente, dá essa força, porque tem sido arduoso o trabalho de correr atrás das informações, de fazer um levantamento, correr atrás de profissionais capacitados para poder sanar aqui algumas das nossas dúvidas, mas enfim, estamos passando por isso tudo aí, nessa semana atribulada, cheia de coisa e em breve vamos poder focar aí, só no campo que é o que a gente quer o quanto antes, a gente quer resolução, a gente quer solução dos problemas independente se vai ser boa ou ruim para o Bahia e aparentemente chegamos a algumas dessas soluções, beleza? Bom, a primeira informação é sobre uma matéria que saiu no Globo, eu já vou começar por ela, que tem como título Instituto nega competência para fazer laudo de leitura labial usado pelo Flamengo. Instituto Nacional de Educação de Surdos cita que não possui autorização regimental para prestar serviço em prol de interesses privados. Na matéria ainda tem a informação o Inés, porém, afirma que os dois profissionais, embora pertencentes ao quadro de servidores da instituição em que ocupam o cargo de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, não fizeram representando o Inés, mas sim de forma particular. De quem que a gente está falando aqui? Dos intérpretes que procuraram, tentaram fazer a leitura labial aí naquele vídeo que acabou saindo da conversa entre Bruno Henrique e Índio Ramírez, onde eles alegaram que Ramírez tinha falado seu negro. O Bahia foi atrás de uma perícia técnica, vocês sabem muito bem, vocês acompanharam no vídeo que saiu mais cedo no canal, capacitada para poder sanar as dúvidas. E um chileno que mora em São Paulo completamente isento, ele foi e disse que Ramírez fala taquanto, taquanto em nenhum momento chama Bruno Henrique de negro. E agora sai aí essa informação do Inés falando que os profissionais que trabalham na instituição fizeram essa ação de maneira individual, particular e obviamente, até porque não sabem da língua nativa de Índio Ramírez nem nada do tipo, não são profissionais capacitados para essa atividade. Então já está completamente refutado, completamente refutado esse caso de Índio Ramírez e de Bruno Henrique. Em contrapartida, o caso de Gerson em Índio Ramírez ainda não apareceu nenhuma prova, nenhuma evidência e por conta disso, o Bahia tomou a decisão de reintegrar o atleta Índio Ramírez que já está treinando com o elenco, já está junto com os outros jogadores na preparação para os próximos jogos do Bahia nessa reta final de campeonato brasileiro da Série A. Mas é claro que o Bahia, pela função social que tem enquanto instituição, não fez só isso. Eles deram um parecer, eles deram para a sociedade uma carta com algumas informações extremamente relevantes e é fato que eu não vou ler a carta toda aqui porque é longa, mas o link está aí na descrição, por favor, vá ler. Só que eu vou falar das medidas estruturais que o Bahia colocou nessa carta e se propôs a fazer a partir de agora. Vamos ler aqui rapidinho. 1. Inclusão de cláusula antirracista, xenofóbica e homofóbica no contrato de atletas. 2. Proposta de criação de protocolo antidiscriminatório para jogos de futebol no Brasil. 3. Implantação do projeto dedo na ferida para o elenco na pré-temporada. Não haverá jogador ou jogadora que vista a camisa do Bahia sem que tenha antes a oportunidade de obter acesso a uma imersão sobre racismo estrutural. 4. Encaminhamento junto à mesa do Conselho Deliberativo do Clube para incorporação de cotas raciais nas próximas eleições. 5. Inclusão de espaço no Museu do Bahia dedicado ao combate e debate do racismo, xenofobia, sexismo e LGBTfobia e demais formas de intolerância. 6. E último, apoio ao projeto de lei que cria o Dia Nacional da Luta contra o Racismo no Futebol. O Bahia tomou as medidas, o Bahia não ficou no campo teórico, foi para a questão prática e cumpriu seu papel enquanto instituição renomada que luta contra qualquer tipo de discriminação. As ações foram tomadas, só falta agora o Bahia ver aí como que vai ficar essa situação junto ao Flamengo que fez algumas acusações infundadas. Óbvio, reitero, o caso de Gerson ainda carece de provas, é um caso à parte. A gente está falando dessa situação envolvendo Índio Ramírez e Bruno Henrique e a forçação de barra por parte da instituição Clube de Regatas do Flamengo. Beleza? Agora a gente quer ver quais medidas vão ser tomadas, mas a informação de momento é que Índio Ramírez está reintegrado ao elenco do Esporte Clube Bahia. E Guilherme Belentani falou um pouco mais sobre isso e todo esse caso aí em uma entrevista a Elton Serra na TVR. Então confira um trecho e eu vou disponibilizar a entrevista na íntegra também na descrição. Beleza? Veja aí. O caso de injúria racial envolvendo o Meia Ramírez do Bahia e o Meia Gerson do Flamengo segue em investigação pelo Bahia, pelo Flamengo, pela CBF e pela Justiça. Eu estou aqui com o representante de um dessas partes que é o presidente Guilherme Belentani. Guilherme, quem já sofreu racismo percebe em algumas reações reações genuínas de quem sofre, de quem acabou de sofrer um racismo. Foi o caso do Gerson. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que precisa dar espaço ao contraditório que é o caso do Ramírez. E o Bahia está lidando com essas duas situações. Queria que você falasse como está sendo essa busca por equilíbrio para lidar com uma situação tão delicada. Olha, eu estou primeiro obrigado pela oportunidade, prazer enorme, especialmente a TVE. Desde que eu vi as imagens pela primeira vez, eu não tinha nenhuma dúvida de que a reação de Gerson mostrava uma absoluta indignação com alguma coisa que ele tinha ouvido. Pra mim, não há qualquer dúvida de que Gerson de fato percebeu, ouviu e sentiu algo que o afetou profundamente. O que a gente passou a investigar é se Ramírez falou de fato o que Gerson ouviu e relatou. e desde o primeiro momento Ramírez negou que tenha falado aquilo. A partir daí, a gente aprofundou as investigações e associando as palavras de Gerson, de Ramírez e ao relato de todos que estavam, súmula e imagens, conseguimos fazer uma investigação que a gente entende como razoavelmente profunda dentro do que a gente tinha disponível para acessar, dentro da limitação que a gente teve em relação a prova, depoimentos, súmulas e uma série de outras coisas. Durante a semana surgiram dois laudos, um feito pelo Flamengo, onde especialistas em leitura labial alegaram que houve, na verdade, palavras xenofóbicas de um lado, do lado do Bruno Henrique, e palavras racistas por parte do Ramírez. O Bahia também fez um laudo onde detectou essas palavras xenofóbicas do Bruno Henrique que, porém, no caso do Ramírez, foram palavras apenas, digamos, de provocação. No que isso vai ajudar nas investigações com relação ao caso específico da denúncia que foi a do gesto? Eu diria que ele até atrapalha um pouco, ele embola um pouco a análise do que, para mim, é o fato mais desafiador, que é o primeiro. É um fato desafiador porque só tinha câmera de longe, não é possível identificar sequer se Ramírez fala alguma coisa, quanto mais o que ele teria falado, mas, ao mesmo tempo, do outro lado, tem uma reação muito forte de gesto. Então, para mim, aquele é o grande desafio. O segundo, eu considero, digamos assim, um fato, um desdobramento muito razoavelmente consolidado de que não houve nada ali no sentido de uma ofensa ou injúria racial. O que houve ali no segundo, também consolidado, na minha opinião, foi a xenofobia, mas eu tenho me esforçado para deixar a investigação da xenofobia como uma coisa à parte, não é uma coisa menor, residual, que deva ser colocada de lado, mas focar no que é o primeiro desafio, no que foi o nosso primeiro desafio, que foi a investigação da injúria racial. Guilherme, com tudo já colocado de domingo para cá, o Bahia já tem a sua decisão com relação ao caso? A gente esforçou, esforçou, esforçou e não conseguiu identificar nenhuma outra prova ou circunstância além da palavra da vítima. Quando eu falo além da palavra da vítima, não é um reducionismo da palavra da vítima, é dizendo que foi a palavra da vítima, que é relevante e importante, ponto, parou ali. Eu não consegui cravar, Elton, que a decisão mais correta seria abandonar a presunção de inocência de Ramírez. Então, na verdade, nós consolidamos a ideia de que ele deve continuar no clube. Deve continuar no clube, ser reintegrado imediatamente e ficaremos atentos aos processos paralelos que estão acontecendo. Polícia, Ministério Público, STJD, entendendo que qualquer outro fato que surge que a gente ainda não tem analisado vai merecer a análise. Eu procurei esse tipo de orientação, sou dono e responsável pelas minhas decisões, assumo as consequências delas, procurei fazê-las da melhor forma possível, a responsabilidade é minha e o Bahia seguirá firme e eu peço a confiança das pessoas. Nós vamos seguir firme nessa luta. Existe aí um recado muito forte de que temos muito mais para fazer. É isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu nem precisei trazer tantas informações dessa vez, eu procurei ser bem objetivo, direto. Nos últimos dias a gente já tem se desgastado bastante procurando levantar todos os pontos, todos os fatos, todos os aspectos possíveis e necessários, mesmo com os poucos recursos que a gente tem aqui no canal. E eu agradeço a compreensão de todos vocês, o apoio ao longo desse processo e todo o carinho de sempre. Beleza? Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a rapaziada. Um forte abraço, eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste e você? e aí e aí e aí